Não, não dá pra tirar a roupa não. Ixi, põe a roupa dele aqui. Eita, menino, já tá no clima. Parte da frente. Vai lá, Ju. Olha a Braia, Richard. Olha aqui. Olha a Braia. Braia. Olha, tem que esperar aqui, olha. Braia. Eita, já tá no clima. Eita, já tá no clima. Eita, já tá no clima. Ate. Olha pra cá, olha pra cá Ju, Brian Olha aqui, Brian Pode tirar foto